Então, pessoal, a gente está aqui com as máquinas da Montolite, são as máquinas diretamente da Itália, a gente está representando a Montolite aqui no Brasil e as máquinas já estão disponíveis no site montolite.com.br. Nós temos a Master Pilma, que é o cortador, o riscador tradicional, que normal ele não tem nada, tem uma série de diferenciais e a menina dos olhos, que está brilhando o olho de todo mundo aqui é a Flashline, corta finsos até 3 metros de 40, uma precisão melhor que de marmoaria, você não precisa transportar para lugar nenhum. O Franz vai estar mostrando depois, fazendo um videozinho para vocês como é que vai estar aí, vai ser show! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Outro detalhe, suponhamos que você vai fazer um corte em uma soleira, você vai cortar 6 peças, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar a peça lá, marca aqui, marca lá, coloca todas as peças no chão, alinhada e aparelhada, coloca todo esse suporte no transcorrer de todas as peças e corta de uma única vez, depois só vem separando, todos os cortes vão ficar inidênticos, porque você fez um único risco, você não riscou uma, depois marcou uma pela outra, você colocou todas empileiradas e riscou de uma única vez, o corte vai ficar preciso. Então, pessoal, isso aqui não tem no Brasil, só a Montolite tem. E aí 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 E aí